Oi pessoal tudo bem? Eu sou o Pepeee Oi pessoal tudo bem? Eu sou o Pepeeeedo Pepeee? Pepeeeedo Pessoal vocês assistem o fly-up? Mostra-se surpresa Que legal pessoal! E Pepeee? Que surpresa que tem? Tem um banheiro Banheiro? Banheiro Tem um maiúco Que legal! Flush e força pessoal E tem uma boiose Faz peck E vem um piscina Banheiro faz peck? Que legal Eu não conheço, vocês conhecem pessoal? Não, eu não conheço Olha isso aqui E quebra Quebra? Mas vai quebrar a mão também? Não Ah bom Que mais tem? E vem uma surpresa E tem outra Boinha Boinha? Outra que quebra a mão? Não, se quebra Boinha Ah bom E esse outro ali vermelhinho que que é? É o McQueen McQueen? Ah é do Carro 3 pessoal Que legal E as vezes vai abrir oce Que bacana né? Ui eu só dei um gol Do have by Aahahaha Ai, ta sentir um fedorzinha que faz tempo foi você? Sim dusu Já deu? Vamos lá! Ok, vamos abrir! Vamos! Prodeção! Pode ajudar, Pequê! Prodeção! Qual que é a gente vai abrir primeiro, Pequê? Uma pin! Uma pin? Ah, é do Carros, né? Pessoal, é do Carros 3! Uau! Pequê, que que é? O que é esse, gente? Não sei! Que cor que é? É o My Egg! É o Guido! Ah, caiu! E eu... Toma aqui! Esse é o Moe Ed! Moe Ed! Moe Ed! Olha, aí tem uma pista! Legal! E o outro, qual que é? Vamos ver! Olha, olha! Esse é o que tem, qual que é? Olha que legal! Tem outra pista! Outra! Dá pra juntar! É o Guido, gente! É o Guido! Olha! Se você juntar... Juta aí, menino! Eu vou pegar de você! Tá aqui? Não! Pode sim! Não! Que legal, Pequê! E tem mais coisa pra abrir? Sim! Tem esse! E esse! Que legal! São os Smashers! Meu Deus! Que batu... Que que é isso? Que bacana! Mostra pra mim aí! Olha! Olha! Que que é isso? Um carro vermelho! Um carro! Uau! Essazinha é o McQueen! Essa é a série esportes, pessoal! Essa é a série esportes! Dá pra produção e abre o outro, menino! Nossa, você é muito forte! Agora bate na mesa! Olha, pessoal! Olha, pessoal! É um pé com um taco de beijão! Olha, pessoal! Olha, pessoal! É um fast luck e um homerun! RUN 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 RUN! Legal, né, Pequê? Se a galera for gostar do banho e o banho! Legal! Isso é legal, gente! Pai do céu, você pode encerrar isso daqui? O pai do céu vai cortar e vai colocar água! Então, push, force! Se é o banheiro maluco, faz e faz! Banheiro, maluco! A produção vai encher de água, né? Vamos lá, então! Gente do céu, e agora? Que que faz, Pepe? Chacoalhar! Vai lá, tem que chacoalhar, então! Cuidado, menino! Cuidado! Cuidado! Fui! Chega, agora põe o maldinho, não! E abre! Gente, que nojo! Que nojo! Já dá pra pegar o bichinho, Pedro! Pega o bichinho! Que que é isso? Eca! O que que tem aí? Eca! Eca! Que bichinho é esse? Deixa eu ver! Olha! Olha! Que que é isso? Não sei! Também não sei! Olha, ficou feio de água! Chacoalhar! Não, tá muito sujo isso aqui! Peso só você pode limpar! Limpa! 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 Ai, meu Deus do céu! Tá sujando tudo! Será que margem esse negócio, pessoal? E agora? Meu Deus! Que sujeira, pessoal! O que é isso aí? Você limpou quase nada! Olha como tá tua roupa! Mostra pro pessoal! Pessoal, esse foi o nosso videozinho de hoje! Eu vou fazer o que é vídeo do canal! Ah, o que? Ainda não é inscrito? É muito fácil! Fácil? Fácil, sim! Quer ver? Você quer ver? Sim, isso! É um vaso! Para você se inscrever, é muito fácil! É só clicar no vermelhinho aqui! Depois você clica no sininho para receber todos os vídeos novos! Pronto! E não se esqueça! Se gostou do vídeo, clica no joinha! Espero que tenha gostado, pessoal! Até a próxima! Tchau! Beijo, 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 beijo! Tchau! Beijo, 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 todo mundo! Olha, aqui no adesivo! Olha! Ai! E caiu! Tem que poder se ajudar! E como é que é, pegar? Ai! Ai! Meu Deus! Quebrou tudo! Produção! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti